Não seja deselegante Pra que fazer alvoros, revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço, escondido no bolso, um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo, meu corpo se agita, logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo, desperta um desejo animal Não faz assim, que o ciúme é pra isso ele faz o amor maneiro se acabar Não faz assim, que o teu chamego tem o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não seja deselegante, tentando dar pra grande no meu coração Você é absoluta e na minha conduta que manda a paixão Um homem comprometido com amor, não tem tempo nem pra badear Pode ficar descansada, do anel no meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoros, revistando meu corpo só pra ver se tem Marca de amor no pescoço, escondido no bolso, um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo, meu corpo se agita, logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo, desperta um desejo animal Não faz assim, que o ciúme é pra isso ele faz o amor maneiro se acabar Não faz assim, que o teu chamego tem o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim, que o teu chamego tem o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Eu estou de corpo inteiro pra te amar